A capital parou com o nosso som, quem não tinha comprou A B, M e o meu atão, plantar depois colher Leme é desenvolver, sonha fazer acontecer, isso é viver A capital parou com o nosso som, quem não tinha comprou A B, M e o meu atão, plantar depois colher Leme é desenvolver, sonha fazer acontecer, isso é viver Que favelado não é feliz, mentiu aqui pro tio Eu amo o que eu faço e as conquistas vem a mil E aquilo que eu querer, lutar e vou vencer Se eu posso você pode, eu não sou mais que você A coroa tá bem, isso que convém Se o nosso som bateu eu sei que eu posso ir além E aquilo que eu querer, lutar e vou vencer Se eu posso você pode, eu não sou mais que você A capital parou com o nosso som, quem não tinha comprou A B, M e o meu atão, plantar depois colher Leme é desenvolver, sonha fazer acontecer, isso é viver Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Que favelado não é feliz, mentiu aqui pro tio Eu amo o que eu faço e as conquistas vem a mil E aquilo que eu querer, lutar e vou vencer Se eu posso você pode, eu não sou mais que você A coroa tá bem, isso que convém Se o nosso som bateu eu sei que eu posso ir além E aquilo que eu querer, lutar e vou vencer Se eu posso você pode, eu não sou mais que você A capital parou com o nosso som, quem não tinha comprou A B, M e o meu atão, plantar depois colher Leme é desenvolver, sonha fazer acontecer, isso é viver A capital parou com o nosso som, quem não tinha comprou A B, M e o meu atão, plantar depois colher Leme é desenvolver, sonha fazer acontecer, isso é viver Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo A capital parou com o nosso som, quem não tinha comprou A B, M e o meu atão, plantar depois colher Leme é desenvolver, sonha fazer acontecer, isso é viver A capital parou com o nosso som, quem não tinha comprou A B, M e o meu atão, plantar depois colher Leme é desenvolver, sonha fazer acontecer, isso é viver